SM Agora, apoio cultural, Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Música Olá! No Santa Maria Agora de hoje, nós vamos conferir toda a equipe de saúde. Uma emoção que marcou o lançamento do Viva o Natal 2019 na semana passada. Evento esse promovido pela Prefeitura de Santa Maria. O Santa Maria agora tem o apoio cultural de Unimed, Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, sistema integrado municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4. Soluções empresariais e Estúdio São Bento, treinamento funcional. Meu colega André Campos esteve no lançamento do Viva o Natal 2019 e conversou com autoridades envolvidas na realização do Natal de Santa Maria. E é isso que a gente confere a partir de agora. Música Música Olá, nossos amigos do nosso telejornal Santa Maria Agora. Agora já é Natal. Viva o Natal! Oi, Rose, da Chile Produções. Tudo bem? Que bom ter você na TV Santa Maria, principalmente colocando em prática mais essa grande ideia. Isso, mais um ano, né? O ano passou rápido, na verdade. Sou muito rápido. Muito rápido. E aí já é Natal. Deu tempo para se preparar, fazer toda aquela produção, arrecadar os recursos necessários, fazer a mobilização dos recursos? Estamos trabalhando ainda, né? A gente ainda está trabalhando. Na verdade, a gente trabalha até dar o start, começar ali a abertura e continua trabalhando até terminar o nosso... Quem trabalha com eventos, na verdade, sabe disso, né? Estamos recebendo a sua assessoria aqui à programação, né? Isso, isso é uma prévia da programação, né? Ela ainda também está sendo trabalhada. Todos os dias entra alguma coisa nova, mas essa aqui é a programação mais oficial. Qual é a inspiração? Qual é a temática básica? Natal. Natal. Você sempre traz... Alegria, né? A gente está precisando, né? Muito. Muito. Desarmar os espíritos. Exatamente. Então a gente vem com uma proposta da alegria, como a gente já fez ano passado, né? Com os encantadores do Natal, com participações especiais. Esse ano a gente tem uma programação muito legal, de novo. Valorizando o talento local, né? Muito, muito, muito valorizando o talento local. O trenzinho que volta, porque é o que as crianças mais perguntam para a gente, né? Vai ter trenzinho para andar, vai ter trenzinho para andar. Acabem. Nada mais santamariense do que um trem. Bom, o que você faria de apelo para a comunidade vir participar, ou até mesmo para viabilizar o máximo possível de recursos? Chamar o empresariado, né? Para uma ação que é importante, uma ação que gera trabalho e renda na cidade, que gera recurso na economia da cidade, e chamar a população para acompanhar a programação e vir se divertir com a gente, né? Tá bem, olha, parabéns. Então, essa data é uma data, assim, de muita luz. É uma data que Santa Maria merece, Jorge. Então, pessoal, muito obrigado. Agradeço ao Jorge, por ele ser o nosso prefeito, por ele ser um cara sensível, um cara que tem coração. O mais importante do prefeito é ele ter coração, ele ter sensibilidade. Não é fácil contentar todo mundo, mas ele sabe que ele vai atender tudo para poder contentar todo mundo. Nesses eventos que são importantes, o que é que normalmente fazem? Bota só o prefeito, mas não é só o prefeito, é um time, é um conjunto. Então, todas as secretarias envolvidas aqui, um Natal diferente, feito por pessoas, para as pessoas. No nosso Natal, não é a árvore de Natal que é mais importante. O que é mais importante são as pessoas, e é isso que a gente está destacando muito. E, além disso, muitas e muitas pessoas, ou melhor, milhares de pessoas, não têm condições de sair lá dos seus bairros e vir na praça. Mas aí vai o Dindinho, com os duendes, com o Papai Noel, os vovozinhas, lá do lado das vovozinhas, do Oscar Pitã, da Vila Itajiba. Não tem como sair de lá e vir para a praça. O Natal vai lá para dentro. O pessoal do Hospital Universitário não tem como sair do hospital para vir na praça. O Natal vai para dentro do hospital. Então, essa é a diferença, essa é a maneira que a gente está propondo o Natal, feito por pessoas, para as pessoas. Mas algo que, para mim, eu ressalto toda hora. O que, para mim, no atual momento de dificuldade financeira do Brasil, do Estado e dos municípios, nós não temos nenhum centavo de dinheiro público. São parcerias, são iniciativas, é iniciativa privada. Isso, para nós, não é vaidade, não é se vangloriar de nada. Isso é mostrar que é possível fazer um Natal lindo e maravilhoso, sem precisar gastar o dinheiro de feitura. E agora eu deixo tudo com o Falck. E o Falck toca contigo, tá bem? Um abraço a todos vocês. Um abraço. André, o que me deixa muito feliz nesse Natal é que nós vamos para a terceira edição consolidando esse conceito. Desde o início da gestão, o conceito era o quê? Humanização, sentido cristão do Natal. A mercantilização do Natal é o segundo ponto. É uma consequência de pessoas felizes, contentes, ocupando espaço público. Nunca tivemos como prioridade a mercantilização do Natal. É um momento onde a gente precisa unir a cidade, onde a gente precisa trazer o sentimento de pertencimento, que não é negar as nossas dificuldades, que não é negar o que deve ser aprimorado, mas é unir forças para enfrentar os desafios. E desde o primeiro do Natal, nessa gestão, nós estamos trabalhando com esse foco. Eu estou olhando agora aqui esse vídeo que está passando. Cara, toca no coração da gente. A mensagem muito forte, sorrisos permanentes. Isso aconteceu na praça o ano passado. E esse ano volta. Só olhar essas pessoas que estão voltando com a mesma intensidade. É um, como o prefeito falou, é um Natal para as pessoas. É um Natal para aquelas pessoas lá do bairro que não vêm ao centro. Quem foi, como o Ramiro, foi lá no Lar Vila Itajiba e viu a emoção daquelas pessoas quando chegou os duendes e o dindinho. Vou acrescentar, único acréscimo, a valorização dos talentos locais que vão compor esta, já prévia, rica programação. Humanização, pessoas, gente da nossa terra. E estamos cada vez aprimorando mais. Humanização, pessoas, 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 É isso aí gente, é Feliz Natal, já tem música, tem alegria, tem brilho, tem sorrisos, tem festa Oi, é com eles a festa para nós apenas começarmos Lembrando que os empresários estão sendo convocados a participarem Além daqueles que já estão envolvidos diretamente Mais gente, pode vir participar Então, nós queremos convidar você até o nosso próximo encontro Música 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 Até o nosso próximo encontro Música 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 Música